Foca comigo, se tu passar por uma queda de 50% nos teus investimentos, o que já aconteceu 4 vezes, 4 vezes só nos últimos 25 anos, tu vai ter por exemplo 10 mil reais e vai cair para 5 mil reais, tendo 5 mil reais tu vai precisar aumentar, rentabilizar o teu dinheiro em 100% para voltar para o 0 a 0, só para empatar, não é para ganhar. Se tu tiver por exemplo uma rentabilidade média de 10% ao ano, vai levar quase 10 anos para voltar para o 0 a 0, não é para ganhar, entenda? Para voltar para o 0 a 0, para desfazer esse erro que tu cometeu, olha quanto tempo de atraso é isso para ti, realizar teus objetivos, quem sabe alcançar a tua independência financeira, quem sabe comprar a casa que tu quer, quem sabe fazer as viagens que tu quer, não sei, ter mais tranquilidade para ti, para tua família, não sei, mas o fato é que atrasa tudo isso, pode chegar a 10 anos de atraso, com uma intranquilidade, sendo que tu pode se tornar um investidor sempre em alta, tu pode investir em investimentos negativamente correlacionados, quando um sobe outro cai e vice-versa, sabendo que tudo aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe mais do que aquele que cai, assim tu não precisa ficar cheio de dúvida, poxa o que vai acontecer com a bolsa agora, será que já subiu demais? Será que ainda é oportunidade? Será que vale a pena entrar agora ou é melhor esperar? O que será que eu tenho que fazer? E ficar sempre com essa dúvida, essa ansiedade, medo, preocupação permanente, permanente. Tu não precisa disso, tu não precisa passar por isso, se tu estiver sempre pronto para o que puder vir acontecendo aqui para frente.